Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, de 10 de maio de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, quarta-feira 10 de maio de 2023. Vera fala para Bernardo, que não tinha ninguém na casa do Alex, e ela fica preocupada ao lembrar de situação similar no passado. Vitor anuncia que os vencedores de melhores fantasias são Lívia e Alex. Theo não suporta o fato. Vera e Bernardo brigam com Romeu por mentir. Amanda e Mari ficam preocupadas com a obra que está sendo construída na frente do armazém Vila das Flores, e espiam de perto, para saber o que é o novo comércio. Vitor nota e sacena e cutuca as moças. Mari recebe do correio, a revista com a foto de Vera na capa e joga no lixo. Fausto pede a Vera emprego para a filha dele, a Pórcia. Alex diz para Romeu que Rosalina gosta dele, e pede para esquecer a menina misteriosa do baile. Romeu vai até o lado Vila em busca de Julie. Julieta repara na revista com a reportagem da Vera no lixo e questiona a mãe. Fausto conta para Leandro, que Romeu foi à festa de Hélio. Dimitri recebe um recado do pedalzeira para um encontro, e vai até o endereço. Julieta procura Romeu no lado Torre. Romeu descobre o endereço de Julie, e vai até o local com flores. Theo desabafa com o padrasto Enzo, sobrepaquera com Lívia. Ian perde o manual de escoteiro, e quando encontra percebe que está danificado. Leon, o leão da sua imaginação, aparece para tranquilizá-lo. Andando de escate no lado Torre, Julieta é atropelada por Vera. Romeu vai até a residência de Julie, se depara com Hélio e descobre, que a menina é neta do rival do seu avô Vera, tenta cuidar de Julieta, e não sabe que ela é filha de Mariana. Julieta tenta se esquivar de Vera, já que a garota conhece a história da adversária da sua mãe. Pedalzeira solta um cachorro, para correr atrás de Dimitri. Hélio e Clara insistem para Romeu entrar na casa, e tomar café, mas ele fica apreensivo. Tchau, tchau.